Eu fico muito feliz, cara, de poder mostrar pra esse pessoal, né, que, porra, o exército, as suas armadas, elas são feitas de homens e mulheres normais, cara. Não tem nenhum super-homem, né? O assombroso, ele não tem super-poderes, né? Não. E enfrentou muita dificuldade na sua vida também, né, assombroso? Eu relato isso lá no livro, lá. É um grande legado, né, que eu trago do exército, um grande ensinamento, mas eu trago isso desde a minha infância, né, desde a minha adolescência, essa noção de que é possível você fazer muito com pouco, né? E ficar choramingando, chorando falta de recurso, falta de condições, maus tratos, porque o mundo virou as costas pra mim, ficar chorando, isso não adianta. Sentindo pena de si, né? É, tem que partir pra cima e fazer, pô. A gente é muito capaz, um ser humano, todo ele, ele é muito capaz, ele tem muita força dentro dele. E, às vezes, ele não conhece essa força. Então, esse é o grande ensinamento, né? Você é capaz de transformar, né? Fazer grandes coisas com pouco recurso. Então... Com certeza. E hoje, Marco, a gente... Eu que trabalho, né, principalmente com jovens, a gente vê muito jovem inseguro pra caramba, com pena de si, muito mimimi, o cara reclama de tudo, né? E eu queria te pedir, cara, qual que é a mensagem do comandos assombroso pra esse garoto que tá aqui com a gente. Ah, mas é porque pra mim tudo é muito difícil. Ah, mas eu não sei se eu consigo passar na ESA. É um negócio muito difícil. Ah, mas é porque meus pais não me apoiam. Cara, qual que é a tua chacoalhada? Qual que é a chacoalhada que tu dá nesse garoto pra ele cair nele e entender que, porra, ele consegue? Porra, toma vergonha na cara. Na verdade, já começa assim. Eles têm que entender o seguinte. é hoje, se você colocar em pé de igualdade, né, o que acontecia na minha década, a década de 80, por exemplo, tudo era muito difícil, né? Tudo era muito difícil. Crise, havia uma crise mundial, crise do petróleo, era difícil conseguir grana, emprego, tudo muito difícil. não tinha facilidade. Informação da porra, né? É, não tinha a facilidade que você tem hoje, por exemplo, para estudar um computador. Hoje, todo mundo tem um celular na mão. Então, é aquilo que eu falei. Parar de ficar se lamentando, achando que todo mundo te persegue, que o mundo é cruel com você, porque tu não vai sair da mediocridade nunca. o que eu falo para essa galera. Até há pouco tempo falavam assim, ah, essa geração está perdida, não está não, pô. Então, tem gente muito boa aí. Agora, esses, essa parcela boa dessa geração, ela tem que salvar essa geração, de alguma forma. Então, você que está escutando aí, pô, caramba, vocês não têm noção do que as gerações anteriores passaram. E aí tem até aquela máxima de que quando uma geração passa por turbulências, ela cria, gera uma geração fraca. Tempos difíceis transformam pessoas, criam gerações fracas. Mas não toma isso aí como pessoal, não. O que tem que fazer é parar de se lamentar e saber que é possível. Tudo, tudo é muito possível. Eu já vi cara que era, trabalhei com um cara que ele era vigilante, vigilante de uma, de uma terceirizada numa grande empresa. Ele era o cara do cone lá, ficava botando cone. Mas ele fala assim, eu era o melhor colocador de cone. Aí ele foi crescendo, hoje ele é gerente dessa empresa, gerente. Entendeu? E já trabalhou até no exterior, falando em idioma. Enfim, faxineiro de um banco, um dia um executivo do banco entrou, ele estava limpando o banheiro, história real, viu? E aí ele olhou assim, não, está sujando. Ele falou, não, você está aí, é para limpar, eu estou aqui para sujar. O cara tomou vergonha na cara, foi estudar e foi ser executivo do banco também. Estudou, fez a advocacia, enfim. É por aí, a gente tem muita força. Agora, você ficar lá se lamentando, choramingando, e principalmente colocando culpa em terceiro, não vai à frente, não. O mundo não perdoa, vai cobrar lá na frente. Ninguém vai ter pena de você, né? E ele mesmo, vai sofrer a vida toda pelas derrotas. Então, pelo menos, faz um esforço aí, tempo, consegue.